Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o óculos e noro included no nosso desafio do 100k e os duplicantes estão de boa ali né, estão descansando, já descansaram já na verdade, já dormiram, está tudo ok, eu estou transformando energia em calor né, então toda a energia que eu estou desperdiçando em baterias, ela está virando calor no ambiente em volta né, então tipo, não é que eu esteja jogando energia fora, eu estou transformando energia em calor, isso acontece no jogo normal também, só que geralmente a gente evita, porque o calor é de graça no jogo né, esse mapa é um desafio bem específico, mas assim, vai chegar uma hora que vai ficar muito fácil, tá, esse perrengue inicial aqui já era esperado, tá, mas vai chegar uma hora que vai ficar muito fácil e vai acabar perdendo a graça, ah, mas Marcelo, mas é menos 170k, não é só friozinho, é a mesma coisa, tá, frio no One não tem perigo, os duplicantes não morrem, seria muito mais difícil se fosse um, sabe, igual eu fiz no, no, na, na mini base, que eu comecei com 1500 de temperatura em volta da base, aí sim, aí se torna-se uma coisa complicada, porque calor no One você tem que, tem que saber lidar muito bem com ele, porque ele mata, ele detona tudo, tá, o frio não, o frio ele atrapalha um pouco, mas ele não mata, tá, então beleza, vamos lá, vamos continuar, eu diminuiu a velocidade aqui, que eu tava dando uma olhada aqui em volta, o duplicante já tá fazendo a próxima pesquisa, eu preciso remover isso aqui, né, essa rodinha aqui já não faz mais sentido nenhum, isso aqui também já não faz mais sentido nenhum, o jaclemus tá ocioso, porque ele não constrói, tá, lembrando que o jaclemus não constrói, mas já já ele vai tá cheio de atividade pra fazer, tá, então, como ele não constrói, eu vou colocá-lo em prioridade alta pra suprir, e operar por enquanto, e armazenar eu vou deixar um de prioridade, e aí ele vai pegar todas as tarefas de suprir antes dos demais, né, por enquanto ele vai ficar um pouco ocioso mesmo, porque ele não constrói, mas ele escava, tá, vou aproveitar aqui, vou escavar pra cá, aqui eu já ganhei visão de mapa, né, mas eu não consigo passar desse pedaço aqui, mas quanto mais eu escavar é melhor, é, porque tem comida no mapa, né, lembrando que isso aqui é um mapa de início normal, ele só é frio, então, como a gente já conhece já de bases passadas, né, de experiências passadas, é, esse bioma inicial aqui, ele te fornece comida pra 10 duplicantes durante pelo menos, sei lá, 20 ciclos, né, então tem comida suficiente aqui pra 10 duplicantes durante 20 ciclos pelo menos, então se a gente ficar com poucos duplicantes, a gente consegue estender isso, mas a gente não precisa porque a gente pode fazer comida, né, então não tem esse perigo todo, não, tá, deixa eu olhar aqui, a temperatura tá em menos 24 aqui, nessa parte aqui, mas com certeza ela vai diminuir mais, porque essa bateria acabou de ser construída, e beleza, vamos lá, vamos que vamos, próxima pesquisa, banheiros, não vai adiantar muita coisa, como eu falei, eu consigo fazer todas as pesquisas básicas, né, então já vamos fazer logo de baixo pra cima, todas as pesquisas básicas, vamos fazer a cama, as camas, né, pro duplicante ter onde dormir, a gente já pode começar a fechar já os quartos, então já coloco uma porta pneumática aqui, vamos escavar, eu não sei se vale a pena escavar pra depois, é que eu não quero deixar o entulho dentro do quarto, porque senão vai demorar mais ainda pra ocorrer a troca da temperatura, então o interessante é você primeiro escavar, vou fazer isso aqui então, ó, fazer isso aqui então, essa prioridade aqui, tudo, assim, como eles não vão dormir agora, falta um pouquinho ainda pra eles dormirem, eu acho que dá tempo de... Será que dá tempo? Mas se eles ficam um dia também sem dormir no tempo, o que eu quero evitar é de deixar entulho dentro do quarto, é isso que eu quero evitar, copo de arenito, aqui vai ter duas portas, então eu puxo pra cá, puxo e assim, não tem mod, né, pra construir as portas duplas, então faz o que tem em mãos e vamos acelerar, vamos lá, 43 mil calorias, já já os duplicantes podem subir de nível, falta pouco Será que dá tempo deles dormirem antes, rotina? E acho que não, acho que dá tempo de construir tudo e dá, se não der também não tem problema ficar um dia sem dormir não, eu vou até quebrar aqui em cima e ele já constrói tudo de uma vez e aí o quarto já fica isolado, né, a gente não precisa se preocupar com o entulho gelado dentro do quarto porque tá bem gelado É, eu quebrei um pouco de gelo aqui, porque também eu vou precisar depois, então ter um pouquinho de gelo não é problema Vamos na pesquisa, fez agora Vamos descansar, provavelmente Cidade 9 aqui Pra definir algum lugar aqui pra eles correrem Provavelmente aqui É, talvez aqui eu vou fazer lugar pra armazenar a comida Não sei ainda Também dá pra fazer Tranquilo Ah, lembrando, tá, eu vou usar tudo que tem disponível no jogo, tá Então se eu tiver que super pressurizar eu vou super pressurizar, se eu tiver que quebrar a porta pra fazer bloco natural eu vou fazer, tá, tudo que tem disponível no jogo eu vou usar Ah, não veio com chororô não Essa parte aqui Tava pensando em fazer É que o refeitório aqui vai ficar muito ruim, vai ficar muito apertado Vai ficar ruim de cozinhar, vai ficar ruim de tudo aqui, esse meio aqui Não sei Sei lá, por enquanto o meu problema não é comida Por enquanto o meu problema é aquecimento mesmo Lançada Vai Tá tranquilo Já que o Clemos tá Ele não tá repondo o carvão Ele não podia tá ocioso E as baterias tá pra ser repostas 100% Eu não tenho carvão, é isso? Eu não tenho carvão, então É isso que tá acontecendo Tá atrás de carvão Vou colocar ali embaixo, tem mais carvão aqui Mais carvão aqui por baixo Bastante carvão aqui Aqui Depois tem mais carvão aqui No íon inicial aqui tem bastante carvão, né Aí, agora sim Terminei essa parte superior aí pra eu poder fazer o chão Ele não supre nem pra construir Ele não supre, eu já cremo Não, né Construir é que assim É que construir tem a parte ali de Suprir pra construir, né Olha lá, suprir pra construção Ele não faz nem esse suprimento Ele faz Tudo que é relacionado à construção Ele não faz nada Não faz nada Não sei se foi uma boa ideia ter pego ele Não, ainda pensei na hora Mas agora já foi, né Os filtros agora Hum, peraí Eu acho que eu vi uma coisa interessante aqui Eu consigo Porque tem a temperatura que o O bloco é construído, né Que é 20 graus Não me engano, acho que é 20 graus Esse bloco normal Ele faz uma alteração boa de temperatura Porque ele tem 100 quilos Os blocos de abate vão fazer ainda mais A Jana Incluir Gabriel Escavar Beleza, agora o Gabriel consegue passar A parte mais dura Mandar ele já E até o final Pra gente ver o que tem lá E aqui também Ele não vai conseguir Consegue 19 Não faz diferença nenhuma Pode ver, né Faz quase Isso aqui se fosse num mapa normal Temperatura aqui já estaria beirando os 40 graus Já Mas aqui não tá fazendo muita diferença inicial não Acelerar Derrubar todo esse material aqui 2, 4, 7 2, 4, 6, 7 Visualização Aqui eu vou escavar Mas vou escavar em prioridade 4 Não pode ser alta Mas a escavação Vou colocar 4 E aí o Gabriel consegue escavar As partes são essenciais Pra visualização de mapa Isso aqui não é tão importante Escavar agora Aqui é mais pra encontrar comida mesmo A escavação aqui Trás baixou pra 1% 4 duplicantes Vai entrar o quinto Mas tem bastante comida aqui embaixo Nada de água É anêmico não, né Anêmica é muito mancada Nossa 50% mais lerdo Não tá Não construtiva Já tem um Vai ser muito ruim Alérgico Vai dar Não Vai ter que ser barra nutritiva mesmo 3 duplicantes horríveis Não sei se o meu dióxido de carbono congelou Ou se ele sumiu Eu acho que ele sumiu A comida não vai estragar Porque tá muito frio Banheiro agora Vamos lá Visualização de mapa Oxigênio líquido aqui dentro Olha que beleza 4 kg Será que tá frio? Tá não, né? Tá tranquilo O que nós temos aqui? Opa Comida Fruto de excelente Aqui é um bioma de É, não adianta querer plantar Porque não dá, né? Não tem como plantar Nós temos o Opa Ah, que beleza Ponto Quero isso aqui Eu não posso passar ainda, né? Deixa eu ver que tem alguma abertura aqui Ah, deixa eu ver Não, não tem Não, na verdade É, não tem Aqui é a psalita Eu não consigo passar ainda Mas beleza Já temos uma fonte de calor Infinita aqui É um bom começo Eu ia falar Eu ia falar alguma coisa Extraí lá 80 aqui Ah, tá Ah, peraí Peraí Deixa eu ver uma coisa aqui Nós temos também A destilação Através da destilação Eu posso transformar O limo Em alga E água poluída Mas pra isso Eu preciso ter um local De isolamento Então não tem jeito A modulação térmica É obrigatória É obrigatória A modulação térmica É a primeira coisa Que eu tenho que ter Não vai ter jeito Tô tentando aqui Achar uma solução Mas não vai ter jeito A modulação térmica Me parece ser inevitável É o Thanos Desse desafio aqui A modulação térmica Ok Mais alguma coisa Por aqui Pra ser Quanto não Vamos continuar Ganhando visualização De mapa Isso aqui é perfeito Pra ganhar visualização De mapa Aqui já é o canto Vamos fazer isso aqui Eu Subi sem construir O duplicante Não vai ter problema Com calor Porque normalmente O maior problema De fazer isso sem traje É o calor Mas no frio Vai tranquilo Meu amigo O frio é só alegria Olha lá O Gabriel como vai O oxigênio Vai seguir ele Porque o oxigênio É um gás Que É É difícil De fazer Liliquifazer Bem difícil De Liliquifazer A temperatura Tem que estar Muito baixa Quem deveria Estar fazendo Isso aqui É o Jaclemos É o Jaclemos Limpar Limpar primeiro Deixa Esse aqui Como eu Supri ele Aí beleza Depois operar Logo mais ele vai operar Eu já tenho Até pra falar a verdade Aqui Como fazer Ele ficar trabalhando Sem parar Gerando calor Seria com uma Dessa aqui Acho que eu vou Pôr aqui em cima Vai ficar do mesmo Tamanho aqui Da duplicadora Eu já posso Começar a gerar O cobre Beleza Já tá Tá na minha lista Negra Já Agora eu vou Subir e continuar Explorando o máximo Que eu puder De locais Onde eu consiga Passar Sem interferir Sem o O Absalito Interferir Porque eu não consigo Escavar o Absalito Ainda Gera um bom calor O esmagador de rochas Gera um calorzinho Legal Queria evitar Oxigênio poluído Mas deixa ele aí Não vai ter problema mesmo Porque eu posso respirar Oxigênio poluído Vai até me ajudar Pra falar a verdade Isso aqui faz Os duplicantes Molharem os pés Toda hora Essas bolinhas Aqui O duplicante Fica com o pé Encharcado Olha lá Pés encharcados Isso aí afeta A moral A moral não O estresse dele Como ele vai Como ele vai Me dando visualização De mapa Ah tá Outra coisa Importantíssima Assim que eu conseguir Vazar O Absalito É bom que eu já Tenha acesso Já rápido Pro espaço Porque com a chuva De meteoro Posso pegar o regolito Quente e trazer Pra base Aí é filezinho Aí você borre Opa Eu consigo atravessar Ah não Não consigo Viajando Aqui não adianta Eu subir até lá Já é Absalito Tá me travando Aqui Eu até consigo Não Também não consigo Entrar nessa área Ah Aqui eu não consigo Passar daqui Mas seria interessante Ganhar pelo menos A visão É dióxido de carbono O problema De fazer isso Perto de dióxido de carbono É que Ele pode Aqui ele tá Menos 170 Então não vai ser Tão fácil Se não De isso acontecer Fazer uma escadinha Pra cá Só pra gente Ter visualização De mapa Esse aqui É o episódio Pra ganhar visão Já foi tudo Aqui Já foi tudo Já foi tudo Classe 1 Já foi tudo Beleza A primeira coisa Que eu vou ter que fazer Vai ser Modulação térmica Então já vamos Deixar ela pesquisada Ali Eles vão construir Tudo bem Dox de carbono Ganhar a visualização Pra cá Pra baixo Agora É pra cima Eu já tenho Vamos ganhar a visualização Pra cá Agora O próximo duplicante Vai ser o meu cozinheiro A Jana não tá Com prioridade Em construir Eu esqueci de colocar Caramba Tô vendo que Tá meio devagar Aqui Eu tinha deixado Ela porque Entrou o Jaclemos Mas o próximo Duplicante Que entrar Ele vai cozinhar Um problema Ter pego o Jaclemos Não construtivo Mas Não tem muito O que fazer Não Precisa de mais um Duplicante Pra ajudar A evolução Da base Tem que descer Descer agora E ganhar a visualização Com a água Com a água Tem mais falta Gabriel Falta um pouquinho Ele vai conseguir Daqui uns Sete ciclos Eu acho Se não me engano Consegue escavar Absalito Cinco ciclos Eu acho Cinco ciclos Eu acho Alguma coisa assim Até lá Eu vou queimando carvão Tem carvão disponível Eu vou queimando Vamos ver Quanto eu tenho ainda De carvão 600 quilos Oxilito 110 quilos Ferrugem 13 toneladas É Eu consigo Utilizar a ferrugem Pra gerar oxigênio Se tiver problema Com algo Então Eu não preciso de água Pra fazer isso Gera pouco aquecimento E gera cloro Mas não me atrapalha Muito não Alguma coisa pra cá É isso Comelo Ok É a mais visualização De mapa Eu tô muito mole Aí Abre aqui embaixo Aqui mano Mas se eu descer Aqui Melhor pra mim Não Eu não posso cavar Aqui Posso cavar aqui Aí consegue descer Aqui Depois Consegue descer Aqui E E aqui Pra finalizar É o ponto mais baixo Onde eu consigo Ah não Eu consigo passar Por isso aqui já Tô viajando Não consigo passar É aqui Estrutura aqui Ah Vulcão Boa Aqui eu consigo chegar Já Lembrando que Quanto mais rápido Eu abrir Melhor tá Não vai me garantir Que o vulcão Esteja em atividade Mas já ajuda Bastante Tá aqui É um alívio Mesmo sendo pequeno Já é um alívio Já é um calor A mais aí Que a gente consegue Produzir Logo isso aqui Pra aí Eu já começo A gastar Essa energia Aqui Que eu tô Produzindo muita Energia E não tô Conseguindo gastar Agora eu vou começar De cima pra baixo A fazer as outras pesquisas 46 mil calorias Eu tenho muita comida Aqui em volta ainda Muita 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 Ainda não é um problema Por enquanto Nem vai ser Porque depois eu posso Vou me virando Isso aqui é importante Se eu conseguir isolar Isso aqui depois Vai ser uma ótima Fonte de calor Só que eu vou ter que tomar Muito cuidado Da maneira que eu vou isolar Isso aqui Acho que Seria interessante Já É É meio complicado Porque Trazer o gelo Pra cá Já seria uma boa ideia Tudo bem Que a temperatura Em volta Tá menos 149 Mas assim que Esse vulcão Vou até fazer Assim Construção Não Instalação Vou até fazer Assim Aqui ele não vai Conseguir chegar Mas eu preciso Abrir logo Eu preciso abrir Isso aqui o mais rápido Ele vai estar Dormente com certeza Não fiquem Felizes não Porque ele vai estar Dormente É a regra É a lei De Morph Vai estar Dormente com certeza Gabriel Prende o fôlego Aí vai Meu filho Todo mundo Da família Snow Vai 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 Abre 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 Volta pra respirar Não Tá ocioso É bom Ocioso Ocioso Me ajuda muito Tá Ele solta O líquido Aqui em cima A gente tem Ficar de olho Nele 77 segundos 123 quilos É um vulcão Que solta Metade Do que o vulcão Grande solta Tem mais uma estrutura Aqui Deveria ter Ah Fumarola De vapor Vamos Adentrar Por aqui Eu já vou Liberando Ali 1 3 1 2 3 3 Eu tenho que Entrar Pelo lado De lá Tá Por aqui Eu não consigo Entrar Por esse lado Aqui Eu não consigo Entrar Marola Tá aqui Eu descer Por aqui E abrir Essa parte Aqui Marola Tá aqui No meio E ela solta O vapor Por esse bloco Aqui Beleza Episódio Produtivo Um vulcão Alegria Chegou Mais um Duplicante Pra gente Finalizar Salmoura Adianta Não adianta Porque a gente Precisa Processar Essa salmoura Pra produzir A água E aonde Eu pingar Ela Ela vai Congelar Então Não tem Muito O que fazer Temos Dois Com tripofobia O roncador Não faz Muita Diferença Mas Eu preciso De alguém Pra cozinhar Tripofobia Agora No começo Não é Legal Força Construção Decorador De interiores Não dá Não tem Condições De pegar Esses Duplicante Aqui não Vou ter Que pular Pegar Salmoura Como ele Vai Vai Tranquilo Vai Tranquilo Vamos fazer Aqui Armazenador De cada Lado Pra me Permitir Colocar O carvão Eu Estou Eu estou Até Conseguindo Produzir Algum Calor Aqui Não está Sendo De todo Ruim Não E aqui Vamos começar A produzir Cobre Agora Fazer o máximo Que der Por enquanto Mas Mas Fazer todas as Pesquisas Que vai Terra Assim que Conseguir A primeira Quantidade De Água Hum Uma Fumarola Aqui De gás Natural Beleza Tá vendo Como é Bom Ganhar Visualização Importantíssimo Ganhar Visualização De mapa Só que Ela não Vai Soltar Nada Enquanto Eu Não Mostrar Ela Na Tela Ela Não Vai Aumentar A Massa Ali Dentro Ali Gás Natural Ele Vira Metano A Menos 163 É Bem Difícil Em algum Lugar Fazer Isso Aqui Tá Menos 180 Aqui Eu Conseguo Deixar Ele Líquido Muita Água Né Muita Água Isso Aqui É Uma Geleira Eu Acho É Uma Geleira Isso Aqui Não Bioma De Gelo Se Se Bioma De Gelo Teria É Sego Das Neves Planta Do Frio Mas Não É Isso Aqui É Uma Geleira É O Geodo Na Verdade Que Veio Com Geodo Não Veio Esse Mapa É Com Geodo Né Se For Gigante Até Agora Eu Não Vi Um De Fato Mesmo Não Vou Falar Verdade Aqui Eu Consigo Atravessar Pra Cá E Ganhar Mais Visualização De Mapa Isso Aqui É Imprescidível Ganhar Visualização De Mapa Ganhar Informação É Meu Não Tem Nem O Filha Da Mãe Não Tem Nem O Que Discutir É É Obrigatório Ganhar Visualização Um Desafio Desse É Você Tem Que Saber O Que Tem Em Volta Aqui Nós Vamos Socar Carvão Prioridade Nove Já Traz Tudo Que Dá Pra Trazer Traz Pra Cá E Beleza Finalizar Esse Episódio Por Aqui Deu Muito Bom Um Vulcão Pequeno Aqui Tá Ocioso Tem Que Ficar De Olho Nele Quando Ele Vai Vai Soltar O Magma Ele Não Vai Soltar O Suficiente Pra Fazer Bloco Até Aqui Em Cima Provavelmente Ele Vai Afetar Muito Essa Área Aqui Volta Mas Não O Suficiente E Essa Fumarola De Vapor Aqui Também Vai Fazer Uma Diferencia Pra A Gente Viu Ela Vai Soltar 2 Kilos De Vapor A 500 Graus Ela É Fraca Bem Fraca Mas Ela Já Foi Muito Mais Fraca Tá Lembrando Que Ela Foi Buffada Isso Aí É Porque Ela Foi Buffada Travar Aqui Pegar Atrás Do Carvão Beleza Finalizar Esse episódio Por Aqui Estamos Indo Muito Bem A gente Se vê No Próximo Episódio Valeu E Falou É Isso Aí Pessoal Se Você Curtiu Não Esquece Deixar Aquele Like Se Ainda Não É Inscrito Inscreva Se No Canal Dá Aquela Balançada No Sino Pra Ativar As Notificações E Compartilhe Nas Suas Redes Sociais Aquele Abraço E Até O Próximo Vídeo